Como podem ver, estamos aqui nesta noite de eleições. Já sabemos o resultado do candidato vencedor à Câmara Municipal de Celúrico da Beira. Como podem ver aqui atrás de mim, está a imensa multidão a saudar o PS, o candidato mais conhecido por Zezé, José Monteiro. A festa continua, vai continuar aqui pela noite adentro. A Celúrico da Beira TV esteve a acompanhar este dia de eleições. Os ânimos são bastantes, a música é bastante. Continuam aqui as pessoas a chegar para aplaudir este candidato, este vencedor destas autárquicas 2013. Mais perto do céu Mais perto do céu Mais perto do céu Como me reforçam Como me reforçam Como uma força Com'em, com'em! Com'em, com'em! Abertura